Como ativar o alarme em um dia específico no smartphone Samsung A15 5G? Você seleciona a opção relógio e aqui na opção alarme você escolhe o alarme que você quer selecionar o dia específico, você pode definir o horário e aqui você seleciona esta opção. E aqui você pode escolher o dia, você seleciona o dia aqui, você pode escolher o dia, depois seleciona a opção ok e pode ver agora ele está selecionado este dia, aí você seleciona a opção salvar. Agora eu selecionei o alarme apenas neste dia específico que eu selecionei. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.